Fala pessoal, começando mais um videozinho aqui, vocês estão ligados que hoje a gente vai ter que vender aquela parada que a gente pegou né mano, a gente tá com 5 aqui tá ligado, tem um cara aqui tá ligado, só que tem um mecânico mano, ele ia chegar num cara ali só que o mecânico também tá ali, uma coisa, eu tenho que vender essa parada pelo mapa, cadê o mapa, F11 o mapa? Aqui no mapa tem um local pra poder vender cara, nome indisponível, que seria isso, nome indisponível, será que é aqui que eu tenho que vender mano, só que eu não sei pra quem eu vendo cara, eu vou lá na quebrada lá, vou perguntar aos caras mano, vou ver se tem alguém lá tá ligado, deixa eu ver se esse cara aqui tá querendo comprar também, podia chegar num cara né mano, aí irmão, o irmão do carro, um bagulho pra vender aqui, quer comprar não? A verdinha, a verdinha, pra você quer chegar dois e quinhentos, dois e quinhentos, dois e quinhentos, dois e quinhentos, aqui veio da Holanda né mano, veio da Holanda, demorou, demorou, o cara vai comprar tipo, a parada veio da Holanda mano, toma que aquele mecânico ali não dá que aguenta né velho, sai 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 sai, como assim vou ver que tá fechado mano, então é, tem quantos velho? Então, mas tô com cinco aqui, tá ligado, se você quiser cinco, é dezão pra você mano, dezão, 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 dez mil, exatamente, vamos lá, vamos lá que eu vou atrás de ti, vai lá, vai lá, que é isso mano, já comecei o vídeo a vender tudo, nossa a gente vai ter que ir lá pegar mais mano, que é isso velho, investi cinco, peguei dez, rapidão mano, eu não consigo sair da moto velho, que que a moto trancou, como é que destranca a moto que eu esqueci mano? É nóis, é nóis, o cara vai pegar ali tio, qualquer coisa eu passo por aí, por cima da moto, depois eu deixei ele pegar ali mano, esperar ele no carro dele mano, esperar ele no carro dele, e o cara vai roubar o carro dele, cadê, cadê, chega aí tiozão, chega aí Oi senhor, qual é o teu nome? Meu nome é Jeremias mano, eu não posso, tá, qual é a conta bancária do senhor pra enviar o dinheiro? Deixa eu pegar aqui rapidão no bolso, dezesseis treze agência irmão, deixa o cara enviar aqui que eu vou passar as paradas pra ele velho Caralho, vendi cinco rapidão, tem que pegar mais mercadoria velho, demorou irmão, vou te passar aqui a parada Vou pegar aqui, dar uma pra ele, pegar mais aqui, pegar mais outra, toma mais uma aí irmão, tranquilamente Vai vendendo uma paradinha pra ele, o cara pegou todas mano, caralho tio, mais uma Aí vai que também é, dá mais dinheiro vender pros NPC, eu tô tomando preju né Obrigada aí tá É nóis, é nóis isso aqui, bom, qualquer coisa aí eu trago mais aí depois, demorou? Qualquer coisa é só chamar aí, vai nessa É nóis irmão, falou Caralho, o cara comprou tudo tio, agora sim, olha no banco ali velho Vamos aqui no banco, que rapidão, deixa eu só trancar minha moto Como é que trancar a moto mano, esqueci velho Aqui, tranquei de boa Vamos aqui no banco, que tapuca, vamos aí velho, que isso Nossa senhora mano, não era isso que eu queria não velho Deixa eu dar uma olhada aqui A gente tá com 10.455, mano, cara, só com um funkzinho aqui Vambora, vambora, vambora Já vendi a minha, vou lá de novo no local lá, conversar com os caras, tá ligado É, como é que é o nome do cara mano, esqueci hein É, Ochoa Ocrim, acho que é Ocrim, acho que é isso, Ocrim mano, o nome do cara Bora lá, conversar com ele e pegar mais um pouco né mano Caralho, foi top essa de Invengil de rapidão mano Eu tô achando ali que eu tomei preju, molhando por 2 hein mano Eu tô achando que era mais, tá ligado, por isso o cara comprou rápido Vou chegar ali, deve ter uns caras ali mano Será que não tem ninguém aqui mano Será que não tem ninguém Chamando os caras aqui mano, aparece ninguém Ih, tem ninguém Ih, tem ninguém mano, tem ninguém Então, será que a gente vai fazer? A gente vai ter que fazer a parada do corpo lá mano Sai na luta do corpo, o cara foi dar dinheiro pra caralho Caralho, a gente vai ter que meter um corpo aí mano Pô, que merda cara, queria comprar mais com os caras Opa, cincão É o que a gente gosta né mano Cincão irmão, aí sim Esse cincão aqui já vai dar uma ajuda Eu vou fazer então, fazer o que? Eu vou guardar esse dinheiro que acabei de ganhar aqui no banco né Para não dar BO A gente já vai ficar com 15 mil Eu vou lá pra cima, tá ligado Fazer, pegar a parada do corpo Vamos fazer um R.P. com os caras né mano O ruim de fazer o negócio do corpo que... Tá ligado, eu não posso vender mano Esse que é o bagulho, tá ligado? Acho que é só aqueles caras lá que pegam a parada da droga Será que é outro lugar também? É, mano, tranquilo? É, mano Deixa eu dar um papo aí, conhece umas quebradas aí não? Que os caras vendem os negócios pra gente vender não? Não conheço nada de vender aqui não mano, sou do bem mano Ah, pode querer, também sou mano Eu queria saber onde que vende bala Meu filho tá querendo uma balinha Porra mano, deixa essa música aí caralho Deixa eu aqui guardar a parada de novo A gente vai lá pra cima Gardei 4 e 500, ficar com uns 500 na mão né Que sempre é bom né tio Vou botar uma gasosa também, aproveitar A gasolina já tá ali na beira né mano Pode crer, pode ser sua Ah, quanto tu quer? Vou pagar aqui a parada do cara É tudo sonhão né Ah, já era Já não vou falar mais nada O cabelinho Abro um mapinha Aqui Abro um mapinha aqui Eu vou marcar lá em cima na casa Que eu tenho que ir lá em cima mano Lá em cima cara É nesse local que a gente vai pegar a parada velho Vamos ver como é que é Nossa, dá até lag Como falei pra vocês Sempre dá lag quando você muda essa parada velho Eu não sei por que velho Você bota uma parada distante e dá um lag Vambora, vambora Vambora pro local lá Vamos ver essa paradinha de corpo O cara dá dinheiro pra caramba né Então vamos fazer essa paradinha aí tio Quero grana Quero grana pra gente ir Comprando os equipamentos né mano Então vambora lá Vou fazer aquele cortezão Quando chegar lá Eu volto Chegando aqui no localzinho A transportadora de vale iniciou as suas atividades Barra carro forte Ah, dá pra pegar os carros fortes mano Mas pra isso a gente tem que pegar uma grana né velho Vocês estão ligados Onde é que é o local mesmo Ó, aquele samu lá atrás Sempre fica Ah, tá Que é a base dos bombeiros Hum Rapaz É aqui a base dos caras Base avançada do resgate Hum Rapaz É aqui Tá, já tô lembrando Lembrando de que é Vambora, vambora Vamos sentar o pé Só virar a esquerdinha aqui Agora vira a direita E já tem um carro até lá Mano Tem um carrinho lá De boa Tranquei aqui a moto E quase caí na água Quase caí na água Sai, 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 sai Merda Vamos ali pegar a parada Que eu quero pegar agora né mano Tranquilidade aí Irmandade Tranquilo Cara, esse cara tá tudo aqui Só na peitaça Deixa eu pegar aqui É traficante de droga Traficante de órgãos Mano Ih, rapaz Tem level? Ah, botaram level Mano Aí não Aí não Aí me quebra Parada tava sem level De boa Fazendo ali Mas porra Caralho Cara, vem de porretom na mão Como é que fica agora Eu vou ter que comprar Com os caras mesmo Paradinha lá Me quebrou pra caralho Aquilo ali velho Vim lá da casa do caramba Porra Ah, tá tudo cheio de firulinha lá Tá deixando ninguém trabalhar não É, aí é foda Aí é foda Gente, gente Fala aí irmão Ô, quer vender a motoca? Depende de quanto você quer pagar Eu vou mostrar Seu preço aí Deu motocinho Ah, eu paguei Foi 130 nela mano Cê tá doido É, porque vem toda turnada né mano Eu paguei já Toda turnadinha É louco É mil Muito, muito, muito É, muito E quanto é que cê tá querendo Pagar uma dessas? Ah, mano Quase 30 mil 30 mil? Ô, louco Ah, calma aí Trinta mil Não dá pra comprar É só gasolina Cê tá doido Trinta não dá não Porra, e aqueles caras ali agora Que não deixa ninguém trabalhar ali mais Parar daquela ali Sei lá, mano Eu comprei Se dá medo Comprar uma moto Pra mim, tá ligado Ah, então Tá aí mano Pra você Que é cliente boa Faça 125 É fato Caraca Comprei por 70 Tá ligado 70 não Comprei por 30 Caraca Tô com o meu carro Com tudo ali Não vem nenhum mecânico Ajudar Aí é foda O mecânico tá lá na cidade Eu vim de lá Agora Eu vi uns caras lá Deixa eu ver Não conhece Nenhuma quebrada Que tá Dando pra comprar As paradas Pra poder revender Sim, mano Foi mal aí Mas não fago não Pode crer Pode crer Você não conhece Ninguém que conhece Que alguém conhece O cara que conhece O cara que vende A parada Não Não Tô bem novato É isso Tá ligado Ah, entendi Valeu aí Tranquilo 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 Vai Segue aí Vai Porra Aí me quebrou Pra caralho Eu vou ter essa música De merda De novo É, o jeito É ir lá na quebrada E comprar dos caras Não tem o que fazer Não tem o que fazer Mesmo Eu vou ter que ir lá Até com a UFPS Que eu marquei lá Eu vou ter que ir lá Naquele local E tentar achar os caras Senão não vai dar Então assim que eu chegar De volta Vou ver se eu acho Os caras Pra poder conversar Aí voltando Tem uns caralhinha Acabei de ver uns caras Ali Eu vou tentar Chegar ali Chegar aqui De Buena Desliguei aqui Meu carro Ih, aquela mina Aquela mina Boa tarde Boa noite Boa noite O Acrim Tá por aí Acrim Acrim Eu não sei se ele tá na cidade Ah, entendi Eu tava querendo comprar os negócios Deixa eu ver aqui Calma aí Calma aí Tá não Tá não Tá tranquilo Então depois eu voltei Vai comprar os negócios A única pessoa Que tá aqui É um Inchester Mas ele consegue Vender os negócios aí também Acho que consegue Não sei Ele tá onde Deixa eu ver Ele tá vender Aqui ó Assim ó Como é que eu posso chamar você Tonhão Tonhão Ah tá Se eu tô em um É Um Inchester Eu só que não tenho achado Eu acho que Descofre Eu acho que é só com Acrim Bonézinho Ou gordão Ah, tranquilo Então Depois eu passei Então Muito obrigado Não sei se ele vai entrar hoje Na cidade Acho que ele tá Aí não Trabalhando Ah sim Tranquilo Tranquilo Obrigado aí Pela informação É rapaziada Tá dando ruim Cara Ninguém tá aí Pra vender a parada Eu não consigo fazer nada Porra Porra Bora meter o louco aí Ó Vai resolver esse negócio aí Bora Meter o louco em que irmão? Bora aí Meter o louco aí Em que tio? Se tu quiser Não tem dinheiro Com isso aí não Não Mas eu te dou Que isso irmão Você tá arrumando os outros assim? Lógico Você é o que então? Você é o Papai Noel? Sou Sou E esse cara chegando aí? Sei lá Ah é A minha Minha namorada Ah tranquilo Tranquilo Tá ligado? Pode Mas ele é mais do nada Não Mas eu tava querendo comprar uns bagulho aí Mas não tem ninguém pra vender Tu quer o que? Tu quer o que? Bora andar junto aí Tu quer o que? Ah Eu tava querendo comprar Uma droga Pra poder fazer dinheiro Quer fazer trampo Pra ganhar dinheiro Exatamente Rapaz Bora lá no Na gente Pegar emprego massa pra tu Mas não dá mano Lá tem Tem que ter umas idades lá Tá ligado? Ah Mas tu tá precisando de dinheiro Exatamente Mas ele tem que ter um Trampinho bom aí Pra ganhar grana Aí sim Aí cê que sabe tio Ele pode fazer esse bagulho aí Tá ligado? Ô senhor Tem uma cidade lá Que é a cidade do crime Só que cê tem que ter A cidade do crime lá É então Ainda não tem isso tanto na carteira de trabalho Não Mas quer que eu te fale uma coisa Não vai usar o crime não Eu vou pôr o crime não Vou ganhar dinheiro como Irmão Crime não compensa não Compensa não Cê tá com arma gigante aí Irmão Cê vai falar o que? Eu sou policial Que policial pô Que policial Tá bom Só sim Aqui ó Se liga aqui ó Aqui é a bota Que policial é esse Que pode andar? Olha a policial Policial pode andar de fuzil assim É só pra te testar É só pra te testar É só pra te testar Ah tá Entendeu? Não vai pra essa vida aí não Mas aí tem que ganhar grana né É cê que sabe né Tem que ver Tem que ver Tem que fazer uma graninha aí Mas cê tava me chamando pra meter um louco aí Caralho Como é que ia ser? Era só pra te testar Pô Era só pra te testar Ah tá Tranquilo Tranquilo Também tava te testando Eu mexo com essas paradas não Aham Aham Né porra Não tô ligado Todo mundo que tem essa motinha aqui Não faz nada de errado Aham Almoço Pra falar Eu tenho um cigarro ali sobrando Tu quer pra vender? Ué Se não for usar eu vendo Uhum Tenho dois aqui sobrando Então aceita Passe aí que eu uso o que eu vendo ali Eu vou passar um bagulho aqui também Hum Ah menina Ele tá com um negócio ali Vamos passar tio Então passa Desce do velho que eu te chavão Não tô sendo enviado Tinha Aí se te receber Meio zona É mano Tem que comprar uma É filhão A vida é assim A gente vai dos poucos Até usar Passe aí Tô Dê Caralho Deu um mil Deu duas Quanto é que você vende Uma dessa aqui na rua Aqui mano Eu vendi por dois pau Tá bom Ou tá bom Oi Se pussy Tu vai dar muito caro Quanto é que vende Uma dessa Mais ou menos Mil Mais ou menos assim Mil Mil Quê Eu vendi por dois Vendi cinco por dez Tá bom não Dois mil 2 mil e a cocaína. Pode que, então o moleque ali meio que foi burro, pagou 10 mil. Não, valeu pra mim. Não, 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 foi pro moleque lá que eu vendi, vendi 5. Eu fui trocar de roupa. Ah, tá. Mas você botou o tamanco aí e encheu na frente. Não, não, é por causa que tipo assim, quando eu vou pra Nárnia, eu volto, a minha roupa sai do nada, não sei. Acho que às vezes eu uso que não guarda a minha roupa. Ah, entendi. Eu tenho que ir lá na loja comprar uma. Ah, entendi, foi pra você que eu vendi lá. Vai pra essa vida não. Eu compro é porque eu sou rica, né? Não vai pra essa vida não. Ô, como é teu nome aí que eu esqueci? Caralho, botou um monte de coisa ali, mano. Como é que é teu nome aí? Meu nome é Arlinda. Arlinda. Faz segurança aqui do senhor, tá bom? E aí Arlinda, quer que eu faça uma segurança aí pra tu, alguma coisa? Que isso, mano? Não dá, não dá, não dá. Ih, rapaz, sua namorada tem poste pra andar aí na rua armada, assim? Tem não, ela... É porque é o seguinte, ó. Eu sou policial e ela é da vida do crime. Eu não entendo isso, sabe? Ué, mano? Como é que vai ficar isso aí? Ai, cara, sei lá, tio. Ela faz tipo assim, eu falei pra ela, não vou proibir dela fazer nada, tá ligado? Contanto que ela não faça nada comigo. Entendi, entendi. Caralho, isso é estranho. Mas eu sou policial, pô, bota a fé. Tô ligado, tô ligado. Ela me passou duas balas só, não tem nada aqui comigo não, tranquilo. Beleza, qualquer coisa aí pode falar comigo, mano. Ô, cuidado aí com vocês, né? É, a gente tá... A gente tá na mão que você não pode passar, irmão, foi tranquilo aí. É, eu sei, aqui é Detran então, né? Vocês estão fechando as vidas. Ah, sim, tranquilo, tranquilo. Bota a moto aí pra cima, bota a moto aí pra cima. Caralho, não vi que era Detran, mano. Porra, não vi que era Detran, mano. Caralho, qual é que pega a carteira? Liga o Piscala aqui, né? Eles vão falar a bosta. Que isso, mano? Aqui em cima, ligar o Piscala? Aham. Deixa eu ligar pra tudo. Tá, porra, cara. Mas acho que eu vou tentar vender a parada ali, com essas duas aqui, pô. Só sem... Não, é duas balas, duas balas, policial. Vou ficar tranquilo, é duas balas. Bala de leite. Aham. Pra poder ligar o Piscala. Um lado, você tem que memorizar a... acho que é áspero. Não, áspero. Eu tô ligado, eu tô ligado com a minha querida. Aí tu memoriza uns negócios aí. Aham, essa moto aqui é nova, né? Aí eu... tô memorizando as coisas aí. Aí sim. Deixa eu te contar. Ah, fala aí. É... tá afim de um... não, não, esquece. Tá afim do que, mano? Tu já sobe da tunagem, amor? Sim, sim. Fiquei sabendo. Só que ainda o dinheiro tá fraco. Já tá atunado. Ah... É atrás de mim pra tunar o turbo demais. Ah... Tu parece comigo, tio. Tu parece comigo, ó. Peraí, ó. Acho que não, irmão. Tu é meu irmão, é, véi. Tu parece comigo. Tá doido, mano. Ó, eu acho que é... ó, 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 vê só. Tem a mesma cara. Mesma perna. Mesma moto. Tu é meu irmão, meu irmão. Mas não é só o cabelo verde? Não, mas eu tinha. Ah, então... Não tem coisa. Eu tinha o cabelo rosa, pô. Era o Guinho Alves. Ah, pode crer. Eu olhei na cidade ali. Tentar vender essa parada aqui. Essas duas balinhas e jujuba. Eu tenho que comprar um... Ou... Faz isso, não. Faz isso, não, pô. Ah, não. Tem balinha e jujuba. Aí ele vai te falar. Eu não vou fazer isso, não. Ué, mano. Eu tenho que pegar uma... Eu tenho que pegar uma bala, né? Vendar balinha do pessoal. Não, mas deixa eu te contar. É... É... Tu consegue conquistar isso aí, pô. Para nós tão honestamente. Eu tô ligado, eu tô ligado. Mas eu não vou vender, não. Acho que eu vou jogar fora ali na frente ali. É, véi. Ô, para de buzinha, viado, safado. Que isso. Deixa eu ir lá, deixa eu ir lá. Eu vou vender essa... Vou jogar fora essa parada aqui. Boca ali na frente. Qualquer coisa aí... Qualquer coisa aí a gente tromba aí e vai conversar mais ali. Tranquilo, irmão. Valeu aí pela ajuda, hein. Ô. Deixa eu te contar só um negócio aqui. Fala aí. Para de buzinha, porra. Ô, deixa eu te contar. Tá porra. Eita. Fala aí. Tu tá usando... Tá usando o GoPro? O cara tá namorando uma menina que é do crime e o cara é policial, tá ligado? A mina dele fica andando armada. Porra, cara. Você dá isso aqui agora, mano. Tá com um botão aqui, véi. Machucou aí, mano? Machucou? Machucou não, mano. Nem encostou, não. E aí, mano? Calma aí, calma aí, calma aí. Tô com um negócio aqui. Quer comprar, não? A verdinha, a verdinha. Ah, não. Tá tranquilo. Vai lá. Porra, cara. Não compra, não, tio. Vamo ver isso aqui. Vamo ver isso aqui. Vamo ver isso aqui. Vem tranquilo. Vem tranquilo. Vem tranquilo. Vem tranquilo. Vem tranquilo. Vem tranquilo. Vai, rapaziada. Cheguei, cheguei, rapaziada. Fala aí, mano. Tá querendo comprar um bagulho aí, não? Fala aí. Qual ruim é? A verdinha, a verdinha. Tá querendo comprar a verdinha, não? É porque tava parada aí. Pra você que é sangue bom, eu faço duas por quatro, mano. Duas por quanto? Duas por quatro, mano. Que que cê me ganha aí? Aí cê me quebra, porra. A verdinha, a verdinha, mano. Cê me compra, irmão. Tem duas aqui, irmão. Ah, por quanto? Quatrão. Quatrão, porra. Quatrão é seu. Fala aí sua conta aí. Fala aí sua conta aí que eu tô te passando aqui. O cara aqui vai comprar, irmão. Cê deu ruim. Deu ruim. O cara falou que tá querendo comprar aqui agora, mano. É filho de pau. Cê falou que não queria. Agora o cara aqui. O cara tá ligando seu cabelo aí. O cara aí gostou do seu cabelo. Fala aí, mano. Tá comendo hambúrguer aí, mano. Nem usou a parada ainda. Ih, já tá com fome, ó. Pois, irmão. Não. Que isso, irmão. Calma aí, então. Cê vai comprar e deixar quieta então. Vai comprar ou não vai, mano? Se tu não quiser aí, passei o cabelo. Tu troca, mano. Desembucha a boca aí, mano. Tá comendo, não tá entendendo nada do que você tá falando, velho. Que que esse moleque tá falando, mano? Sei lá, mano. Não vai ter nada também, mano. Tu troca por um gol quadrado flutunado no competi... Carai, cê quer duas verdinhas por um gol quadrado? Futunado, mano. Competição ainda mais... Carai, cê aqui é viciado, mano. Carai, mano. Cê tá viciado mesmo da bagaça, hein, velho. Duas por um gol quadrado, cê tá querendo? E ainda mais... Eita, velho. Eita, velho. Eita, velho. Aí cê tá de tiração já, mano. Cê deve tá... Cê deve ser PM, mano. Não tem nada aqui, não, tio. Tem nada aqui, não. É tudo brincadeira, mano. Iiii, é sujira, é sujira. É tudo brincadeira, é tudo brincadeira. Tá doido, o cara tá metendo louco ali, mano. Queremos dar um gol quadrado e 100k. Que parada é essa, tio? Gol quadrado e 100k, mano. Vai querer o negócio? Mas é que isso aqui é bala Jujuba, tá ligado? Tem duas Jujuba aqui, mano. Ô, irmão, dá licença aí, irmão. Tem duas balas Jujuba aqui, mano. Quatro times pra cê, calma aí. Pera aí, tio. Pera aí, tio. Pera aí aqui. Manda só a tua conta bancária aí que eu passo aqui. Minha conta bancária é 1613, mano. Quatro times pro cara aqui, né, tio? Calma aí, mano. Calma aí, mano. Cara, ele ficou puto, né, ruim? O cara deve ser policial, tá ligado? Pera aí que eu vou... Quanto que a palma tá te passando mesmo, mano? Quatro. Quatro, hein, mano. Quatro, hein, mano. Pera aí que eu tiro a grana. Porra, o cara vai te transferir, mano. Meu Deus do céu, vai tirar, tá tranquilo. Cara, eu não consegui desligar essa merda aqui. O cara do caralho roubou minha moto, filho de rapa. O cara passa correndo. O cara do caralho roubou minha moto. Aí, mano, consegui vender, não. A gente vendeu cinco e ainda que pegamos de volta, mano. Porque era aquela menina que comprou, velho. A menina comprou e não conseguiu usar, tá ligado? Aí eu não posso fazer nada, mano. Já vendi mesmo, cara, nem saber. Vou retirar aqui, vou retirar aqui. Tranquilo, tranquilo. Vambora aí, tio. Chega a polícia aqui, eu tô ferrado, mano. Deixa eu passar essa parada pro cara logo, que o BO fica com ele, mano. Já não tem mais nada comigo. Sua conta é 14 o quê? Não, é 1613, irmão. Valeu aí, irmão. Calma aí. Enquanto é que você já parou com os dois mortos. Puta que pariu, velho. Calma, 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 calma. Que isso, mano? Que aconteceu com esse cara veio aqui e fez isso? Nossa, mano. WTF? Esse cara aí vai ser buscado, vai ser cobrado. Vai ser cobrado. Não dá pra acessar o banco, caralho. Vai dar esse dinheiro aqui, mano. Tá doido, o cara meteu um louco ali agora, velho. Não consigo me mexer, mano. Isso aí deve ser a arma nova de Israel, mano. Cuidado aí, tio. Será que eu vou chamar um anjo aqui? Eu vou chamar um anjo aqui. Qual é? Mas faz isso não, faz isso não. Eu tenho medo dessas paradas aí, tio. Falou aí, mano. Resolve aí. Caralho, mano. Deixa eu vazar daqui, rapaziada. É o seguinte, eu consegui vender. Caralho, essa aqui passou tirando tinta, hein. Espero que você tenha gostado do vídeo. Deixa o like, compartilha. Valeu, falou e fui, mano. Tchau, tchau, tchau.